E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago o lindíssimo ataque Ginzberg do Gambito Ginzberg. Você não vai se arrepender de ter clicado nesse vídeo, você está prestes a ver posições incríveis. Começamos então com o peão E4, o nosso adversário joga peão C5, a defesa siciliana. Aqui nós vamos jogar de maneira tradicional, até certo ponto, com o cavalo F3, visando abrir a siciliana com uma troca de peões centrais. O oponente segue com o peão D6 e é importante que ele jogue esse lance. Caso ele jogue, por exemplo, o cavalo C6, que é o outro lance mais comum da posição, esse mesmo gambito não vai funcionar. Ele vai funcionar apenas contra peão D6 e aí a gente joga peão D4 oferecendo uma troca de peões do centro. Temos peão toma D4, cavalo toma D4 e cavalo F6 ameaçando o peão de E4. Aqui, caso você seja um jogador experiente, você deve estar esperando o cavalo C3. É o lance que já foi jogado centenas de milhares de vezes, se não milhões de vezes, aqui na base de dados do Lichess e é o lance que transporia para várias linhas da siciliana, como a linha Neidorf, como a siciliana Dragão. No entanto, ao invés de defender o peão, nós vamos jogar o lance bispo C4, o gambitando. Esse daqui se chama Gambito Ginsberg. Ele é muito traiçoeiro, muito bonito e caso o adversário aceite o gambito, nós temos uma posição igual, quer ele jogue bem e não caia nos golpes e temos uma posição ganha caso ele caia nos golpes. Nós vamos justificar esse sacrifício de peão jogando o lance dama H5. A ideia é que nós estamos jogando como se fosse um mate do pastor, jogando aqui mirando o peão de F7. Não é cheque mate, o rei dele pode fugir, mas ele certamente não quer entregar esse peão com cheque, porque senão nós vamos perseguir o rei dele pelo centro do tabuleiro e ele vai perder muito material se não for tomar mate mesmo. Portanto, temos aqui a armadilha principal, que vem após o lance peão G6. Esse lance é extremamente comum, extremamente natural de se fazer e perde na hora, porque depois temos dama D5 que ameaça o peão de F7 ao mesmo tempo que ameaça o cavalo. E caso o cavalo retorne, que é um lance ruim, nós vamos tomar em F7 e perseguir o rei do nosso adversário. E aqui nós vamos ter um jogo muito tranquilo. E caso ele simplesmente bloqueie a ameaça da captura de F7 jogando o peão E6, nós tomamos o cavalo e aqui vai parecer que ele tem um duplo no final da linha, mas não porque o bispo sai com cheque. E aí basta capturar com cheque qualquer coisa que ele utilize para defender esse cheque de bispo. E depois você tira a dama e tem uma posição totalmente ganha, porque você tem uma peça a mais, tudo bem? No entanto, e se o adversário não jogar peão G6? Como é que você justifica esse gambito? Vamos lá. O lance mais comum e natural é o lance peão E6. E é inclusive o que foi jogado na partida entre Ian Nepomniate contra Magnus Krolsen. Magnus, com as peças brancas, jogou um lance muito esperto aqui, que é o lance cavalo toma o peão de E6. E a ideia por trás desse lance é que o peão de F está cravado ao rei do nosso adversário, nós estamos ameaçando a dama do oponente e é um lance, assim, de aparência muito bonita. O problema é que ele perde na hora, porque depois de bispo toma cavalo, bispo toma bispo, ele tem dama E7, que ameaça o bispo, defende o peão de F7 e prepara também um ataque descoberto. Então, se você está vendo esse vídeo, jogue melhor do que o Magnus Krolsen. É isso mesmo, você vai jogar esse gambito melhor do que o jogador mais forte da face da terra. Porque você entende que cavalo toma E6 é temático. Esse daqui é um lance que você vai jogar em várias linhas, inclusive na Neidorf principal, esse lance aqui é bem comum com a dama aqui em H5, você jogar o cavalo por E6. Mas nessa posição, por conta do dama E7 no final da linha, ele não funciona. Então, você precisa prepará-lo. Como você faz isso? Você vai jogar um lance essencial na posição, que é o lance bispo B5 cheque. Esse lance tem o principal objetivo, fazer o adversário cobrir o cheque, por exemplo, de cavalo. E agora o bispo dele não defende mais o peão de E6. E nós vamos capturá-lo. Isso daqui vai levar a uma posição perfeitamente igual. O cavalo dele geralmente volta para a casa de F6. Nós trocamos damas, porque cavalo toma dama, vem após ele tomar a nossa dama. Depois nós trocamos aí o bispo pelo cavalo para desdefender o peão de B, que nós prontamente capturamos. E no final da linha, ele tem o bispo C6 que recupera o peão. E essa posição aqui é um final de jogo perfeitamente igual. Já foi jogado algumas vezes. O computador avalia como sendo um final bem ok para as brancas. Não tem nada demais. Mas isso é o melhor dos casos para o seu adversário. Porque a maior parte dos oponentes não vai jogar de maneira tão perfeita assim. A tendência é que o jogador de pretas, ele queira se manter defendendo o peão de E6 e bloqueio de bispo. Isso daqui já não é um bom lance. Porque agora nós temos o cavalo tomar E6 de qualquer forma. E não funciona mais o golpe dele. Ele não tem mais como tomar de bispo, porque o bispo dele está cravado. Olha que posição bonita. Nós estamos ameaçando vencer a dama do nosso adversário. Estamos ameaçando em algumas posições, talvez um duplo na casa C7. O peão de F está cravado. O bispo está cravado. E o nosso adversário aqui tem a chance de cair em algumas armadilhas bem tensas. Por exemplo, um lance aqui que parece um bom lance é o lance dama A5 cheque. Ele está ameaçando esse bispo uma vez. Se ele traz uma outra ameaça com o cheque, parece que ele ganha uma peça. Mas o lance dama A5 cheque vai perder o jogo imediatamente. Porque nós vamos jogar bispo D2 ameaçando a dama do nosso adversário. Se ele segue, por exemplo, capturando aqui o nosso bispo, nós tomamos a dama sossegado. Se ele captura aqui de dama, nós temos cavalo C7. Que é um ataque triplo ao rei, a dama e a torre do nosso oponente vencendo a dama dele. E caso ele capture o bispo de cavalo, nós temos bispo por bispo vencendo a dama do nosso adversário. E um lindíssimo ataque descoberto. E essa daqui é a armadilha principal do gambito. Eu te garanto que você vai pegar alguém nessa linha, tudo bem? Se você já aprendeu alguma coisa de novo, então se inscreve no canal. Dispara o like nesse vídeo. E considere virar membro, caso você goste da maneira que eu explico e queira me apoiar. Lá na comunidade dos membros do canal, existem vídeos exclusivos de xadrez posicional. Que você pode acessar por apenas 5 reais, tudo bem? E agora nós vamos ver o que é que o adversário pode fazer para jogar melhor nessa posição, né? E como é que você vai reagir caso ele não caia na armadilha. Nessa posição, que é uma posição típica, o lance dama A5 vai ser jogado 90% das vezes perdendo o jogo. O adversário ainda tem um respiro, que seria o lance dama E7. Ou o lance dama F6. O lance dama F6 é ainda melhor, porque ameaça ali o peão de F2. Aqui, parece que as brancas têm uma vantagem se jogarem cavalo C7. Não é o caso, viu? Se você tentar dar esse duplo, ele vai jogar rei D8, está ameaçando o cavalo, ao mesmo tempo que está ameaçando o peão de F2 e não dá para defender ambas as ameaças. O que você deve fazer, de fato, é trocar os bispos para eliminar essa tensão aqui na posição e, posteriormente, defender a ameaça que ele possui ao peão de F2, jogando o seu cavalo na casa de F4. E a posição está não igual, na realidade, tem uma leve vantagem para as brancas, porque as pretas vão jogar com esse peãozinho isolado, a estrutura de peões das brancas é mais saudável na posição, mas o jogador de pretas se defendeu de maneira tranquila. Caso ele jogue, por exemplo, peão G5, lance natural, tentando tirar o cavalo da frente aqui para poder, de fato, ameaçar o peão de F2, você joga cavalo D3 e a posição está tranquila para ambos os jogadores, com uma levíssima vantagem ao jogador de brancas. E, por último, para finalizar, vamos ver o que você vai jogar caso o adversário não aceite entrar no gambito, não aceite o seu peão em primeiro lugar. Pois bem, eu já vou começar dizendo que cavalo toma peão é o melhor lance, então, qualquer coisa que não aceitar o gambito vai levar a uma posição um pouquinho inferior para as pretas do que aquelas posições do gambito aceita, onde elas jogam de maneira perfeita. Caso seu adversário siga com um lance perfeitamente natural, como, por exemplo, o peão E6, bloqueando aqui a visão do bispo da casa de F7, defenda o peão, cavalo C3, e você vai jogar isso como uma siciliana aberta tradicional. Você já possui três peças desenvolvidas, o rock curto está pronto para ser feito, ele vai jogar algo como o peão A6, porque é um lance extremamente natural na siciliana, tendo em vista que nós temos três peças que podem vir aqui para a casa de B5, então, peão A6, nós podemos aqui seguir fazendo o rock, dama C7 ameaça o bispo, você não precisa recuá-lo para a casa de B3, pode jogar um lance como dama E2, E2, e na sequência, por exemplo, você vai seguir com, digamos, bispo E3 e lances naturais de uma siciliana aberta, muito, muito tradicional. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido algo de novo nesse vídeo, se inscreve aí no canal caso você ainda não seja inscrito, dispara o like, e agora eu vou te direcionar para outro vídeo que está aparecendo aí na tela. Um abraço e um ótimo final de semana. Um abraço e um abraço.